Medalhistas holandeses comemoram as vitórias com torcedores na famosa Holland House, ou a Casa da Holanda, um ponto de encontro para atletas holandeses, amigos, familiares e fãs. São tantas pessoas gritando meu nome, comemorando minha vitória. É incrível, não dá para descrever, diz a ciclista holandesa Marianne Voss, que ganhou medalha de ouro no ciclismo por pontos em Pequim. Por dia, mais de 3 mil pessoas frequentam a Holland House. A maioria é holandesa, mas as festas atraem um público de diferentes nacionalidades. De todas as delegações, esta é a festa mais badalada. Atletas, medalhistas e gente de todo o mundo vem aqui. Você se diverte com eles, bebe cerveja, é maravilhoso, conta este turista. Desde as Olimpíadas de inverno e verão de 92, as festas na Holland House são patrocinadas por uma famosa marca de cerveja holandesa. A ideia inicial era promover a cultura do país. Agora é uma marca registrada das Olimpíadas. Espero que com a Holland House patrocinada pela Heineken, a nossa cerveja cresça na China, explica Frick the Hat, representante da cervejaria. Pode ser uma jogada de marketing, mas não há como negar que há uma festa sensacional, sem hora para acabar. Agora que os Jogos Olímpicos estão na reta final, muitos já sonham com as noitadas da Holland House das próximas Olimpíadas de inverno no Canadá, em 2010. Olimpíadas de inverno no Canadá, em 2010.